O pessoal tá saindo do campo de futebol, ó, e bem no centro, ó, o povo tava saindo ali, ó, e a entrada da ponta, vamos atravessar. A ponte aqui, ó, Roy Blink, que é uma travessão da ponte. O do Rio Ohio, isso aqui é uma das atrações maiores aqui de equilíbrio. O de Cincinnati. O do Rio Ohio, isso aqui é o centro de Cincinnati, ó. Tava tendo um jogo de futebol aqui, por isso que esse pessoal tá. Vamos atravessar Arroz, Lingo, Bridge. Do outro lado é Convainton. Estamos atravessando pra Pouquentão aqui. O do Riovoorbeeld, eu cheguei tarde ao Rio Ohio. Vamos atrás da Pouquentão aqui, ó. time very often findei. Tá aí... E já é quentando Qual vai tomar? Qual vai tomar? Monte aqui, Arroz Linho Bridge Linho Osecoo 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 No life No life em Cincinnati muito mural aqui em Cincinnati tem feito, não tem aquele porcaria daqueles fichadores no Brasil que não presta pra nada o mesmo claro e aí e aí O que é isso? Agora eu vou parar, porque isso aqui é o da corte, perto da justiça aqui, ó, é meio street aqui, a rua principal, né? Mas hoje não funciona muito assim não, isso é meio street antigamente. O que é isso? O que é isso? Muita arte aqui, muito mural Olha que legal, esse mural aqui eu tirei foto Muita parada aqui Main Street Um monte de ônibus aqui, bem no centro Olha aqui pelo centro Um monte de ônibus aqui Hilton aqui Aqui é a Fontaine Square Tem a pista de patinação Angelo A Macy's Aqui que eu quero Aqui no centro de Cincinnati Mais umas Inicia, nós vamos passar aqui Isso aqui é o Duke Energy Center Vamos atravessar a Rosling Bridge Do outro lado Estamos atravessando para Pouquentão aqui E aí E aí E aí Aqui já é quentando Aqui ó Cova então Cova então Cova então Aqui em Cincinnati Tem no centro Tem no centro Tem no centro aqui ó Ficou o mar aqui no centro Arnulf Center Cidade muito linda Cidade muito linda Cidade muito linda Já tinha vindo aqui mas faz muito tempo Fazia muito tempo Pertinho aqui Pertinho aqui da Fontaine Square Melando aqui dentro de Cincinnati É o centro lá O centro O centro de Cincinnati O centro de Cincinnati Cidade aqui ó Isso aqui é a entrada principal da universidade Aqui de Cincinnati Isso é a biblioteca Aquilo ali é o pavilhão central Na universidade cincinnati Aqui na universidade cincinnati Aqui na universidade cincinnati ó Aqui no campus da universidade cincinnati Isso aqui é o estádio da universidade cincinnati Isso aqui é o estádio da universidade cincinnati Aqui na cincinnati cincinnati ó Que é a estação de ferro Aqui é o terminal né Que tem ao lado aqui Em diversas coisas que aqui funciona tudo com trem Companhias Tem uns ramais Nessa região aqui de Cincinnati Muito legal Aqui é a cidade de Lêbano Aqui é no estado de Bahá'í Eu tenho o centro da cidade Deve ser Estou atravessando a cidade Vou parar aqui Isso é a prefeitura Esse edifício aí na prefeitura Tohau E a Main Street E Lêbano O Banco dos Cidadões Aqui nos Estados Unidos O Banco tem muito banco Isso aqui é a rua principal de Lêbano E a Broadway Direja ali Preparada para o Natal Cozinho no riacho Cozinho muito legal Aqui em Lêbano Aqui na cidade de Lêbano Ele vai Viajando Lindo água límpida Olha aí Muito bonito Muito arborizado Aqui realmente os Estados São muito arborizados E com essa Vinha fica muito bonito Cedarville Cedarville Isso aqui é a cidade de Cedarville Estamos indo mais devagar Aqui atravessando Cedarville Porque tem um Escobos Escobos É Ele pode parar A qualquer hora E a gente tem que Esperar os meninos Descerem Passando pela 42 Aqui Em Ohio Ainda 42 Norte Estou subindo Estou indo para Columbus Já prepararam Já não tem quase Eles já estão Repreparando a terra Não sei o que Eles vão fazer Aqui em Xênia Em Ohio Essa lavoura de milho São cidades pequenininhas Mas tem tudo Viu Eu mesmo aqui Vou anotar Com o Bel Agora Vou almoçar Doidinho para comer Um taco Bel Ó Um taco Bel Aí Bem Main Street De Xênia Aqui em Ohio Ó Ó Gênios Cidade Aqui em Ohio Perto da capital Columbus Aqui em Columbus Meia hora Ó Ó E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.